Vamos falar de saúde porque Santa Catarina continua abaixo da meta de vacinação contra a gripe. Hoje em Florianópolis, a van da vacinação está no campus da UFSC para facilitar a vida de quem tem uma rotina corrida. E quem vai trazer mais detalhes é a Gabriela Mariotto que está ao vivo. Boa tarde, Gabi. Uma boa oportunidade para as pessoas atualizarem a caderneta de vacinação? É isso mesmo, Grazi. Boa tarde para você, boa tarde para todos. Aqui na van da vacina estão sendo aplicadas doses de todas as vacinas do calendário nacional de imunização, incluindo a vacina contra a gripe e a vacina bivalente contra a Covid-19. A gente está aqui na frente de uma fila enorme, tem gente que tem ficado duas horas aqui na fila de espera. A van está na frente da Reitoria 1 no campus Trindade da UFSC, aqui em Florianópolis. E desde o dia 12 deste mês, a vacina contra a gripe está disponível para toda a população, não só para os públicos-alvos. Só neste ano, a gente relembra, já foram registrados 318 casos de influenza aqui no estado. Destes, 20 resultaram em óbito. A vacina, ela evita esses casos mais graves da doença. E por isso, a meta da Secretaria de Estado da Saúde é chegar a 90% da população de cada um desses públicos-alvos. Mas, até agora, só foram vacinados 41% de cada um desses públicos. Os que mais se vacinaram foram os idosos, mais de 50%. E os que menos se vacinaram, que é um dado alarmante, foram as crianças. Só 25% das crianças tomaram a vacina. E a gente lembra, né? Então, a vacina da gripe está disponível em todas as unidades básicas de saúde. E também aqui na Vodavacinação, que vai estar aqui no campus Trindade da UFSC, até as 4 horas da tarde de hoje. Eu volto com você aí no estúdio, Grazi.